A Feira da Sulanca, que está sendo realizada agora às sextas, foi antecipada pra hoje. Tá rolando Sulanca, a gente já avisava isso ontem pra vocês, reforçado, né? Vamos chamar a Patriota Júnior, que tá lá no Parque 18 de Maio. E aí, Patriota, vem por aí comprando... Bem, viu, Renata? Bom dia pra você, pra Mari Flávia e pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Nós estamos aqui no setor Fundac. Quem tá na Experiência de Raticidade, tá vendo aí nas imagens, né? A movimentação tá abaixo das últimas feiras, mas o pessoal tá sim, comparecendo, comprando, né? O pessoal que ainda não comprou as roupas do São João, tem aqui opções boas e baratas, né? É melhor do que isso, comprar a calça, o short, né? Comprar a camisa xadrez, né? Que é tradição nessa época. Vamos conversar aqui com minha amiga aqui, nessa loja aqui. Tudo bem, minha amiga? Tá com vergonha. Venha cá, dá uma palavrinha comigo. Bom dia, estamos ao vivo na Raticidade. Como é o nome da senhora? É Vina. Tô na Vina. E aí, como é que tá o movimento hoje? Tá dentro do esperado? Tá dentro do esperado. Fraco, né? Porque hoje é... Mudança de feira também fica fraco, né? As melhores realmente foram nas últimas semanas, né? É, as últimas duas. A outra e a penúltima que teve. A penúltima, né? A penúltima é essa, né? A última é a outra. A senhora vende o que aqui? Cortina, tem um bocado de coisa, né? É. Cortina, lençol, manta fofinha, pano de prato, travesseiro. Nesse tempo de inverno o povo tá procurando mais o quê? Manta. Manta, cobertor, essas coisas. Açaí de quanto? A manta, o cobertor? R$ 25,00 a manta. É que a gente vende mais, são esses tipos aí. Pra esquentar só vai com esse material aí, né? É, frio que tá, né? Semana que vem deve ir. Volta pra sexta-feira, deve ir. É, deve voltar uma melhorada, né? Com certeza, se Deus quiser. Dona Vina, obrigado pela participação aqui com a gente ao vivo. Vamos conversar aqui também nessa outra feirante aqui, que tá aqui no Setor Fundac. Bom dia, amiga, tudo bem? Estamos ao vivo na Rádio Cidade, como é o seu nome? É Carla. E aí, Carla, como é que estão as vendas hoje, nessa quinta-feira? Nessa quinta-feira, a feira foi fraca. As melhores, realmente, eu já conversei com alguns feirantes, foram nas últimas semanas? Exatamente, nas últimas semanas foram aproveitáveis. Mas hoje, a gente tá assim. O movimento foi bom, né? A semana passada, sim, as feiras anteriores. Mas hoje, já não foi o tanto das semanas anteriores. Com essa mudança também, né? O clima chuvoso. O clima chuvoso, bastante chuva, chuva bastante. Deu uma chiada agora. Mas a gente tá por aqui. Tá certo, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Vamos seguir por aqui, Breno? Mostrando a movimentação aqui no setor fundaque. Olha ali, ó. O xadrezão tradicional tem aqui, ó. Os vestidos. Aqui, opções pras mulheres. Pra quem não comprou ainda o look do São João, né? Passar a vessa do São João arrumada ou arrumado. Conversar aqui com essa outra feirante. Tudo bom, minha amiga? Bom dia. A gente tá ao vivo na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Betânia. Dona Betânia. O xadrezão tá sendo muito procurado ainda hoje ou não? Um pouco. Era pra ser melhor, né? Hoje tá, em relação às outras feiras, um pouco abaixo, né? Tá, mas a feira de semana passada foi muito boa. Mas sempre pingam, né? Os atrasadinhos que ainda não compraram a roupa de São João. Pinga, pinga sim. O que é que o pessoal tem procurado mais aqui? Short, vestido? Eu vendi vestido, xadrez e short xadrez. Continuando xadrez. Tá saindo quanto cada um? 35 reais. Agora se der uma choradinha, tem um descontinho. Tem ou não? Tem. Tem um descontinho. Tá certo. Pra semana, volta ao dia convencional ou deve voltar ao normal movimento? Verdade. Volta sim. Tá certo. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Dona Betânia. Vamos tentar conversar com a compradora ali, Breno? A galera com a chuva, né? Às vezes acaba deixando pra vir um pouquinho mais tarde, né? Quem vem de outras cidades, de outros estados também chegou um pouquinho mais cedo. Tudo bem, amiga? Bom dia. Estamos ao vivo na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Fátima. Dona Fátima. Tá vindo de onde? É daqui mesmo? Riacho das Almas. Riacho das Almas. Já comprou a roupinha pro São João? Já. Eu comprei a revenda. Ah, comprei pra revenda, né? Como é que tá o movimento lá em Riacho? Tá bom. Tá bom. Dá pra ir levando, né? A feira hoje. Tá boa. Com chuva, melhor ainda, né? De jeito que fica reclamando, mas a gente tem que agradecer a Deus, né? Mas... Tá certo. Obrigado, viu? Compradora de Riacho das Almas. Alô, Laís Florencio. Quem gosta de Riacho das Almas é minha amiga Laís Florencio. Pois é, essa é a movimentação aqui no setor Fundac, aqui no Parque das Oitimais. Feira da Sulanca, sendo antecipada pra hoje, né? Sendo realizada nessa quinta-feira. Semana que vem, volta ao dia convencional, na sexta-feira. Lembrando, né? Que amanhã é a véspera de São João, por isso houve essa antecipação. Renata. Ô, Patriota, lembrando que teve antecipação também das feiras, né? Públicas, né? Mas você já falava sobre isso, né? É verdade. A Feira das Verduras, né? Que é realizada aos sábados, vai ser realizada amanhã. Feira do São Francisco tá sendo realizada hoje, até o meio-dia. Boa Vista e Salgado, né? Sexta, sábado e domingo, das cinco da manhã ao meio-dia. Alteração também aí nas feiras livres. Pronto, Patriota. E você, quando falou em Riacho das Almas, Laís aqui, abriu um sorriso, né? De orelha a orelha, porque é apaixonada por Riacho. E outra coisa que eu observei aqui, aí do lado... Breno, do lado direito de Patriota, do lado esquerdo, pra quem tá no vídeo. Eita, né? Pro outro lado. Eu sou ruim de dizer. Pro outro, pro outro, Breno. Pro outro, tem uns pijaminhas aí pendurados. Lembrei dos meus filhos, né? Que a infância toda vestiram esses pijaminhas da Sulanca, porque eles cresciam muito rápido. Aí saiu a mão na roda, porque cada semana era um pé ou um pijama. E aí nessa época do ano, tem vários, vários modelos. E é muito quentinho isso aí, minha gente. Olha, vai na Feira da Sulanca comprar, porque você sai com coisa boa e coisa barata. Valeu, Patriota! 8 horas e 22 minutos.